Música Estamos de volta e dessa vez com um alerta. A vacinação para imunização da Covid-19 já começou, mas nesta primeira etapa é destinada para o grupo prioritário, composto por profissionais da saúde, idosos que moram em asilos e indígenas aldeados. Apesar disto, tem muita gente que insiste em furar fila, infelizmente, né? Por conta disso, o Ministério Público de Segipte disponibiliza canais para que a população denuncie essas pessoas. Funcionários públicos, por exemplo, que insistem em furar fila, podem receber diversas penalidades, inclusive a perda da função pública. Para fazer a sua denúncia, é só ligar para o número 127, pelo aplicativo do Ministério Público ou ainda pelo site mpse.mp.br. Vou repetir para você, mpse.mp.br. Oceana Góes para o Boletim Jornal da Peripê. Música Música